Fala galera, Ice aqui, e hoje eu vou trazer pra vocês um gameplay de Donia Fortress Conquist Domination. Esse server aí é um server de 64 players, e vocês vão perceber que fica uma zona, porque o espaço é pequeno e é muito jogador, então espero que vocês curtam. E nesse vídeo eu gostaria de conversar um pouco com os inscritos, eu tô alcançando quase mil inscritos, eu não né, a galera do Six Gamers, que sou eu, o Mani e o Pozoar. Então a gente tá com quase mil inscritos, e eu gostaria de agradecer a todos, agradecer o apoio de vocês aos comentários, o feedback tá sendo positivo, então a gente também tá curtindo. Eu gostaria também de pedir pra vocês que comentem nos vídeos, que deem sugestões, porque às vezes pra nós fica um pouco difícil criar novos vídeos, criar novos conteúdos, porque a nossa criatividade tem limite, né. E é complicado a gente não fazer algo que já foi repetido por outra pessoa no YouTube, porque não tem muito o que explorar mais do BF3, então acaba que a gente fica estagnado, fica sem ideias, então a sugestão de vocês é sempre bem-vinda. E é isso aí, eu gostaria também de agradecer ao pessoal do BF3, pra quem não sabe eu sou admin lá, eu sou administrador do PC e do YouTube, e eu gostaria de agradecer ao pessoal de lá, porque tem sido uma galera muito legal de conversar, fiz muitas amizades, e o feedback dos fãs de lá também é muito forte, então eu gostaria de agradecer a vocês. E é isso aí, sábado agora, hoje é dia 2, então sábado agora a gente vai ter uma gameplay, uma jogatina no PC, e domingo também, então vão ser 2 dias de jogatina, e eu vou estar gravando lá também, espero que vocês também participem e curtam a jogatina. Nós tivemos uma semana passada e foi bacana, apesar de ter sido rápido, porque nosso horário estava apertado, foi bacana, a galera curtiu, e é isso aí, o nosso TS vai ser divulgado lá na nossa página, na página do BF3, e aí vocês acompanham por lá. Gostaria também de avisar a vocês que vamos fazer sim um vídeo de inscritos, a gente está preparando, eu e o Mano estamos preparando uma coisa diferente, vamos ver o que vai sair, a gente está um pouco sem ideia, mas a gente está já colhendo alguns materiais para a gente poder fazer um vídeo novo, então espero que vocês curtam, e acompanhem aí a gameplay, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?